Parabéns a você, essa dada querida, e das felicidades, todos os anos de vida, com Deus ao seu lado, com eterno sorriso, que a vida deseja, com eterno sorriso, derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre Ele o seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre Ele o seu amor. Confiantes, percebemos a bênção do nosso Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.